Depois da tormenta, a terra ressurge purificada. Lembre-se, o pão passa pelo forno. Isso nos faz ver que a crise aperfeiçoa. Portanto, tenha fé e paciência. Os instantes de crise decifram os códigos de sua libertação interior. Este é o Papo Sol e nós estamos no canal 48.1, o HF aberto, digital e gratuito. Estamos também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no endereço tvsol48. Estamos ainda no portal do Comando Notícias. E estamos ainda, todos os dias da semana, a nossa bancada do Papo Sol se apresenta no canal comunitário da cidade. O canal 8 da NET. E nesta oportunidade, a nossa bancada se sente lisonjeada com a presença do doutor Paulo Sálvio Antolini. Psicólogo, experimentado, traquejado e que nos dá o prazer da sua visita. Tudo bem, Paulo Sálvio? Tudo bem. O prazer é meu também de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Empreveram, amigo, de tanto tempo. Muito tempo, não é? Muito tempo. Nós somos bem antigos, não velhos. É, nós somos antigos. Nós somos antigos. Bem antigos aí, né? Mas procuramos, desde os tempos, dos velhos tempos, fazer um pouco da nossa história, da nossa Indaiatuba, não é isso? É verdade. Desde os tempos, o seu pai. O seu pai, que era o Álvaro Antolini, veio de onde? Ele é de Campinas. Não é nascido aqui, ele é de Campinas, né? Aliás, os quatro. Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu nasceram em Campinas. Maria Otília. Ah, Maria Otília. Eu lembro bem da Maria Otília, do seu pai, que frequentava muito os clubes da cidade, o Nove, o Indaiat. Ah, o seu pai, que depois, acho que trabalhou na Singe, mas teve... Então... Ele chegou a trabalhar na Singe? Sim, ele começou, a nossa vinda para Indaiatuba foi exatamente por isso. Ele começou a trabalhar na Singe e naquela época... Na Singe e Campinas. Campinas, Singe e Agulhas. E naquela época, era mais fácil morar em Indaiatuba e pegar o ônibus para Singe e lá, do que em Campinas e pegar o ônibus para lá. E aí viemos para cá. Eu devia ter por volta de cinco para seis anos. Meu irmão entre sete, oito para nove anos. Então, esse foi a nossa vinda. E nunca mais eles saíram daqui. Nunca mais saíram daqui. Nunca mais saíram daqui. E depois, mais para frente, eu acho que ele já estava aposentado, ele tinha a famosa farmácia São Benedito. São Benedito. É uma história, né? A farmácia que tinha um estoque gigante na época. Na época, você se lembra do Nelson Domingues. Sim. Nelson Domingues era presidente... Nelson Domingues. Nelson Domingues. Era gerente do banco, se não me engano, era Bandeirantes que se chamava. E ele era presidente do Indaiatuba Clube. Lá na praça, lá embaixo. Lá era o primeiro presidente do clube. É, e aí precisava tocar o bar do clube, porque tinha uma senhora que não... Você ia lá pedir uma cerveja, ela saía correndo, pegada na quitanda da esquina. E ele convidou meu pai. Meu pai falou, eu não tenho dinheiro, não tenho como. Eu falei, Alvaro, lá está funcionando desse jeito, qualquer coisa que você fizer a mais vai melhorar. E ele foi. Você imagina que ele pegou o bar dez dias antes do pré-carnavalesco. Naquela época existia o pré-carnavalesco, passava duas semanas e vinha o carnaval. Ele pegou o bar no pré-carnavalesco e o homem tinha uma visão fantástica. Quando foi o carnaval, nós já tínhamos um balcão frigorífico. Tínhamos copos, tínhamos pratos, toalhas, tudo em consignação. No papo? No papo. Ele conseguiu com o fortunato de Eutreja, os talheres, pratos e tudo. Ele conseguiu na pernambucana toalhas. E o acordo era assim, o que quebrar você paga. O que não quebrar você lava, enxuga e me devolve. E na pernambucana, lava, enxuga e me devolve. Bom, para você ter uma ideia, ele basicamente não devolveu nada. Porque ele começou a usar e acabou comprando tudo. Exatamente. Então, e dali, nós ficamos um bom tempo no clube e minha mãe teve problemas de saúde. E virar noite, era impressionante o desgaste que dava. E meu pai acabou arrendando o bar. Passou o bar para frente. Passou o bar para frente. E tinha o Nelson, me foge o nome dele. Era Nelson também, Nelson Leal, que tinha a farmácia São Benedito. Sim. A pessoa que arrendou o bar de meu pai quebrou tudo o que tinha lá dentro. Quer dizer, quando meu pai pegou de volta, porque ele parou de pagar, não tinha bebida, não tinha nada. Não tinha mais nada de novo. Aí começou de novo. E meu pai, conversando com o Nelson Leal, o Nelson falando que ele estava cansado da farmácia, meu pai falando que estava com problema de saúde, falou, vamos trocar. Edito e feito. Meu pai não era no ramo, não tinha nada a ver, né? Nada. Ele fazia alguma farmácia num bar lá, misturava. É, misturas. E aí ele assumiu, então, a farmácia, ficou com a farmácia São Benedito. Ficou por mais de 25 anos. Mais de 25 anos, né? Quando ele morreu. Eu lembro até que o Tide Ferrari, o pai do Zoca, trabalhou lá, né? Isso. E a gente tinha açougue aqui no 24 de maio, apertava e a gente corria lá. É. Corria lá no Tide. Tide era fantástico. O João Ferrari também. João Ferrari foi um farmacêutico fantástico, que ele botou calça, ele era de salto, pôs calça comprida para pegar o ônibus e vir trabalhar na farmácia, imagine. Olha uma coisa. E era fantástico o conhecimento que ele tinha. Naquela época, Zé, você lembra disso? Os farmacêuticos, às vezes chamados farmacistas, eles eram práticos. Eram práticos, né? E tinham conhecimento tal qual o médico. A gente tinha dentista prático também. Exatamente. Engenheiro prático. Nós tínhamos os famosos caras que tinham a licença da Ucréia, que sabiam alguma coisa de desenhar. Exato. A Ucréia dava uma licença, porque não tinha quem atendesse a população. Exatamente. Então, ele faleceu em 9 de dezembro de 88. Aí, eu estava na época viajando, meu irmão com o consultório, estava muito difícil. O seu irmão já era formado cirurgião dentista? Já, já era. Minha mãe foi um baque, ela perdeu a vida junto com meu pai, embora tenha vivido mais anos. E, por hora da história, vendemos a farmácia. Depois de um tempo, parece que ela foi fechada. A farmácia foi com a história, eu me lembro quando o seu pai participava lá do conselho do clube, na época da clube. Então, ele primeiro teve o bar. Quando passou o carnaval, naquela época, a quaresma era quaresma. Ninguém dançava, ninguém isso, ninguém aquilo. Não comia carne da sexta-feira. Exato. Então, o que ele fez? Com a visão que ele tinha, ele começou a fazer almoços e ele vendia adesão. Porque não dava para ele fazer, vamos fazer para 100 e se vier 80, está pago. Não. Ele vendia antes. Já vendia, já estava. Ele sabia o número de pessoas. E aí, ele foi fazendo. Depois, ele precisava movimentar. O Nelson Domingos falou, Alvaro, está aqui a chave da secretaria. A única coisa, você vai assinar contrato com orquestras. Se não der dinheiro, você paga. E meu pai bancou. Bancava o negócio e mandava. Meu pai topou a parada e começou a fazer bailes e começou a trazer grandes orquestras. Na época, famosas, né? E ele trouxe, pela primeira vez, o Petrônio, Francisco Petrônio. Chico Petrônio. E como foi isso? Era caríssimo. Na época, não. Meu pai criou a venda de mesa antecipada. Você comprava a mesa e pagava... Não, você pagava a mesa em três vezes. Certo. Na última vez, dois, três dias depois, era o baile. Se você não tivesse o recibo da última vez, você não usava a mesa. Perdia as outras duas. Foi um sucesso. E a partir daí, ele começou a fazer isso. Passado um tempo, houve uma reformulação de diretoria e tal. E ele se tornou diretor social do Unidato Cuba Clube. E na época, o presidente era o William Salomão. O William Salomão, que era companheiro dele de Lions. Companheiro de Lions dele. O clube de campo, hoje, praticamente, meu pai e o William Salomão, que iniciaram. Deram uma lavacada gigante. Que deram. E depois, é lógico, vieram outras reitorias. Não era nada, né? Exatamente. Então, tinha a piscina. O clube era a piscina. Era uma lanchonete, que era um negocinho bem miúdo mesmo. E fizeram um tipo bocha, uma coisa assim, para os mais velhos e tal. E a partir daí, o Inidato Cuba ganhou a movimentação. É, a movimentação que teve. Ganhou com toda a nova diretoria. Mas conta uma coisa. Você viu toda essa movimentação do seu pai para ganhar a vida, para se virar financeiramente, arrumar serviço e tal, com as dificuldades, às vezes, de doença e tal. E você estudou onde aqui em Inidato Cuba? Você estudou no Randolfo? No Randolfo. O diretor é o seu Milton. Milton Leme do Prado. Milton Leme do Prado. Que é o nome de escola. Milton Leme do Prado. E depois, Dom José. Depois, Dom José. Dom José. Fala uma coisa. E o que leva um jovem como você? Estava aí saindo para o mundo, ganhar a vida e tal, e ir para a faculdade de psicologia. Por acaso. Por acaso. Por acaso. Eu prestei exame para medicina. Em várias faculdades eu fiquei terceiro, quarto, no caso de desistência, lista de espera. E Itatiba tinha isso. E a psicologia? Você fazia, prestava exame, psicologia eu fiz em segunda opção. Eu fiz medicina, mas peguei psicologia. E havia um exame interno, porque a faculdade era muito cara de Bragança, medicina. Havia um exame interno que você fazia para preencher as vagas, porque o cara entrava em medicina Bragança, fazia matrícula e continuava prestando. Entrava em faculdades. Ah, então havia outras? Outras, menos caras. Menos, né? Mais acessíveis, vamos dizer. Exatamente. E aí, é lógico, eles preferiam manter o quadro da medicina lotada do que da... Até porque faturava maior. Exato. E eu fui por conta disso. Mas, por azar de um professor, Lano Idorim, professor de introdução à psicologia de Tu, morreu há pouquíssimo tempo, um cara também fantástico, ele ficou doente. Na época, Valmur Bolan era o diretor da faculdade de psicologia. Valmur foi candidato a deputado, acho que chegou a ser deputado. E o Valmur, conversando com outro professor, Nelson Cassiano, disse, eu vou ser obrigado a contratar alguém para dar aula no lugar do Lano I, só que quando ele voltar, eu não vou poder segurá-lo, não vou poder mandar outro embora. Ele falou, não, pode deixar que eu me organizo e eu dou as aulas dele. E ele fez, ele fez uma mexida tremenda no calendário de aula dele para poder caber as aulas do Lano I. Mexeu com clínica dele e tudo, que ele atendia em São Paulo e tal. E interessante e fantástico isso. Você vê o que é o ser humano quando é bom. Ele deu por dois anos aula no lugar do Lano Idorim. Todos os salários que pertenciam às aulas do Lano I, ele transferia para o Lano I. Repassou. Repassou. É, coisa difícil. E o que aconteceu? No primeiro semestre, porque meu pai veio, aquela festa, ah, você entrou na faculdade e tal, mas não é isso que eu quero. Ele falou, não, vai lá, vai lá. Vai, começa a fazer, depois ele tiver que fazer. Se eu não gostar, não venha falar que eu joguei seu dinheiro fora. Ele falou, não, pode ir. Pode ir. O meu pai era ponta firme, sabe? Meu pai era aquele italianão. Tinha uma personalidade marcante, não é? Exato. Eu não lembro, velho, era muito marcante. Muito convicto do que falava, do que... Exatamente. E aí eu fui e tive aula com ele e descobri que a psicologia não era só aquilo que até então se sabia. Porque naquela época, Zé, tinha as profissões definidas, né? Mulher era pedagoga... Ia fazer faculdade de filosofia, ficar professora. Filosofia para dar aula, fazer o... Tinha o nome, ah, para ser professor, normal. Normal. Ia fazer normal. Já no segundo grau, já caminhar para o normal. Homem era dentista, médico e engenheiro. Psicologia, assistente social pertencia à classe feminina. Mais feminina. Isso que eu ia perguntar, vou perguntar ainda, daqui a pouco. Então, e aí, quando eu vi a psicologia com uma outra visão, desse homem, que eu chamo de meu guru na época, Nelson Cassiano... Nelson Cassiano. Nelson Cassiano. Eu não quis mais sair. Ah, é. Eu tive a oportunidade de passar para a medicina, mas aí eu já não quis mais. E aí você prosseguiu e terminou os quatro anos lá em Itatiba? Cinco anos. Cinco anos, período integral. A segunda... Eu pensei que fosse a primeira, foi a segunda faculdade de psicologia no Brasil, a primeira foi, se não me engano, no Ceará, de período integral. De período integral? Integral. Eu tenho mais do dobro do exigido pelo MEC na época, de horas. Mas quem que bolou esse negócio aí? Era assim, a faculdade era para ser medicina psicosomática, não psicologia. Eu sou da terceira turma. A primeira turma estava prestes a se formar. O Valmor botou todo mundo num auditório e disse o seguinte, esse semestre a primeira turma se forma e não há o reconhecimento do curso ainda. Nós temos duas opções e eu quero dividir com vocês. Mantemos o curso de medicina psicosomática e aí a primeira turma, a segunda, talvez até a terceira seja sacrificada em se formar e não ter o registro ou passamos o título para psicologia. E aí, numa votação que houve, não, vamos colaborar, vamos fazer esse pessoal poder trabalhar e passou para psicologia. Para você ter uma ideia, medicina, psicologia e odontos, dois primeiros anos, era idêntico. Eu tive anatomia, neuroanatomia, fisiologia, neurofisiologia, como a medicina teve. Tudo inerente com o curso de medicina. Tudo igual. Então foi realmente um curso, eu não sou suspeito de falar. Eu falo descaradamente, sou apaixonado pelo que eu faço. É. Sou apaixonado pelo que eu faço. E qual é o foco do psicólogo? O ser humano. O ser humano. O ser humano. É fazer o ser humano, porque eu costumo dizer, se eu receber aqui uma médica nutróloga, receber nutricionista, eu quero dizer, vocês são, a ocupação de vocês é colocar o combustível adequado, porque a nossa máquina, que é o ser humano, funciona direito. E o psicólogo mexe com o que? Com o nosso computador maior que é o cérebro, é isso? Mexe com sentimentos. Mexe com sentimentos. Sentimentos. Uma definição da psicologia é o estudo do comportamento humano, mas vai além do comportamento humano. Mexe com as emoções. Quase? Emoções. Emoções. Sentimentos e emoções. Exatamente. Hoje já existe uma visão bem diferenciada. Hoje, por exemplo, nós temos medicina e espiritualidade na faculdade paulista de medicina. Você entra lá, joga medicina no YouTube, você vai ver, me foge o nome dele agora, médico, que ele fala disso. Você pega o livro de classificação das doenças mentais e você vai ver, falar da obsessão que antes era tido como um absurdo de uma seita, não era nem tido como religião, espiritismo, aquela coisa. Sabe? Aquela coisa de macumba, canomblé. Olha, o assunto é palpitante, mas nós vamos precisar fazer um pequeno intervalo e já já nós voltamos com o Paulo Salve Antolini, o doutor Paulo Antolini, psicólogo preparado que vai ensinar e explicar um pouco mais dessa profissão magnífica. Até já. E aí você, está assistindo o programa O Papo Sol com José Carlos Toninho através dos canais de TV? Quer ganhar uma lavagem automotiva completa para o seu veículo no Lavando Bem? Ligue agora para o Edivaldo Dias no número 97807-7938, repetindo, 97807-7938 e garanta a lavagem automotiva do seu veículo. Os dois primeiros que ligarem serão os contemplados. Promoção, Lavando Bem e Papo Sol. Na Culinária Gaúcha, o marketing é apenas um detalhe, respeitando um mix de culturas gaúcha e paulista. Tempero é tudo. Marmitex, lanches, porções e muito mais. Confira agora mesmo e faça o seu pedido através de nossas redes sociais. WhatsApp 19 9 9753 9162. Entregamos com comprometimento e qualidade conforme a tradição gaúcha a tu cliente, amigo. Culinária Gaúcha, o tempero é tudo. A Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva tem uma equipe altamente capacitada e pronta para atender você com excelência e qualidade. Laudo Prime, laudo fotográfico de motor, laudo para transportes escolar, vistoria veicular, laudo de transferência, perícia cautelar automotiva e muito mais. Traga o seu veículo para a Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva, que fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 130, no centro, ao lado da Flanegue Embalagens. Evidência, Perícia e Vistoria Automotiva. Aqui você pode confiar. Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo o que faz. Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. Olá, eu sou o Chicão e hoje vim falar da Nova Indaiá Frios. Somos uma empresa especializada em frios e laticínios que facilita a vida do comerciante de alimentos. Aqui na Nova Indaiá Frios, você encontra produtos de altíssima qualidade e pode escolher a quantidade das porções e espessura das fatias. E você pode padronizar seus pratos sem ter nenhum desperdício. Você não terá só o melhor fornecedor, mas sim um parceiro com excelência no atendimento, rapidez na entrega. Nova Indaiá Frios. Distribuindo qualidade. Açaí Container. O melhor açaí de Indaiatuba. Venha provar açaí 100% natural. Cremes sem gordura, mais saudável, mais leve e mais gostoso. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no número 3944. Telefone WhatsApp 19-3312-2746. Basta o seu pedido para o delivery. Açaí Container. O melhor açaí de Indaiatuba. Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company, feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda têm descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19-9-8148-8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções. Paixão por excelência em educação e formação. Mercado Baratíssimo. Sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Vem aproveitar os preços baixos diariamente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito, fix e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé 376, no Jardim Morada do Sol, Indaiatuba. WhatsApp 19-99994550. Mercado Baratíssimo. Sua economia começa aqui. Refrimac. Serviço especializado e peças. Lavadoras Brastemp, Consul e Electrolux. Lava e Seca. Geladeiras e reformas em geral. Refrimac fica na rua 9 de julho, no número 757, no centro. Telefones 3834-5522 ou 19-996-15-0845. Refrimac. Serviço especializado e peças. Amigas e amigos da TV Sol, de Indaiatuba e toda a região. Voltamos aqui com o Paulo Salvi Antolini. Psicólogo, preparado e que começou a se empolgar ao falar da sua profissão. Dizendo que o foco da sua atuação é o ser humano. Ele atua como um treinador para que os sentimentos das pessoas fiquem alinhados a uma vida saudável. É isso, Paulo? Mais ou menos? Mais ou menos. O treinador está mais para o lado do coaching, com atividade profissional. O terapeuta, o psicólogo clínico, ele se volta ao que o outro sente e o que o leva a sentir aquilo. Por exemplo, um exemplo simples. A pessoa fala que os pais nunca o amaram tanto. Sempre preferiram o irmão ou a irmã. Ah, tá. Eu sou meio rejeitado. Meu pai gosta mais do caçula. E essa é a visão que ele tem, que os pais davam atenção para o outro. E aí, quando você começa a explorar esse passado, essa vivência e essa percepção, ele começa a perceber que ele estava enganado. Só que ele sofreu anos e anos achando que os pais não o amavam. E, de repente, ele descobre, pô, mas eles me amavam sim. Me amavam sim. Era igual. Eles faziam de tudo para fazer igual para os dois. Exato. Então, o psicólogo, o terapeuta, ele não questiona, ele não julga. Essa é a grande diferença do psicólogo e do amigo, por exemplo. O amigo te bate nas costas e fala, não, Zé Carlos, não fica assim. Está tudo bem. Você vai superar isso. Esqueça. É. Passa a verba. Uma coisa do tipo. O psicólogo, ele vai trabalhar o que é que a pessoa está sentindo e o que a leva a perceber um fato daquele jeito. Isso aqui é uma coisa interessante. Motivação. Falarmos de motivação. O que motiva o homem a uma ação. A motivação é uma força interior. É uma força, eu costumo comparar, a uma luz cujo interruptor está do lado de dentro. Então, eu falo assim, vamos fazer uma campanha motivacional. Não existe isso. O que eu faço é uma campanha de estímulo, de incentivo. Eu posso estimular, eu posso incentivar. Agora, se a pessoa vai se motivar ou não com aquilo, depende de cada um. E por que é importante fazer essa diferenciação, Zé? Porque, primeiro, eu tenho uma equipe de dez pessoas, não dá resultado, eu falo, eu fui um fracasso. Só um foi motivado. Não. Só um que aproveitou o estímulo para trazer de dentro dele algo que o impulsionou para uma ação desejada. Os outros nove, não. Não sou eu que sou o responsável. A não ser que o meu estímulo tenha sido muito negativo. E, segundo, é importante entender que a motivação é minha, é interna. Então, eu não posso falar, pô, o Zé não me estimulou, o Zé não me motivou. Ah, se meus pais tivessem me motivado, eu tinha feito. Então, o interruptor está dentro. Está dentro. Não tem como o terapeuta pegar, ou qualquer outra pessoa, pegar e enfiar a mão lá, sabe? Abre a boca aí, eu vou achar o... Não tem como. Agora, o que o terapeuta, o psicólogo terapeuta, ele faz para o cérebro descobrir o interruptor? Ele trabalha os sentimentos. Trabalha os sentimentos? Os sentimentos, as emoções que a pessoa está sentindo. Por exemplo, hoje... E procura afastar os pensamentos negativos, aquelas... A pessoa, quando ela vai descobrindo... O último texto meu agora foi escrito dia 9 e fala... O título é Reações Improdutivas. O que eu digo nesse texto? Você descobre que você teve, durante um bom tempo, um comportamento que você hoje percebe que não é adequado. E qual é a reação improdutiva? Você amua. Como é que eu pude fazer isso? Olha que porcaria. Olha que isso. Mas eu sou uma besta. Fica desanimado totalmente. Olha que eu sou do seu quê? Você se deprime, você se recrimina. Aliás, você falou em textos, eu não quero perder essa oportunidade. Foi. Você escreveu, durante anos e anos, para a tribuna de Indaiá. 730 artigos. Isso que eu ia perguntar. Quantos artigos você já escreveu? Até agora, 755. E eu esqueci de trazer um livro que eu ia te trazer. Você já publicou isso? Em livros, não. 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 Mas é uma possibilidade. É. Você publicou na tribuna, não foi? Na tribuna, no Jornal de São Pedro, no Jornal Regional, onde mais? E no Stum, um site, Somos Todos Um. Somos Todos Um. Somos Todos Um. E se Somos Todos Um, o que é? Ele é um site onde você paga uma taxa anual e você pode publicar os seus artigos. Não, os seus artigos. Seus pensamentos. Seus pensamentos. Tem várias classificações lá. O meu pi parece que está em autoajuda. Eu não concordo muito com o título que botaram, mas eu também não fiz nada para mudar. Sim. Sabe? O que interessa é que está lá. Cada um cuida de si. Cada vez que eu coloco um artigo, tem de 3 mil a 7, 8 mil leitores. Ah, sim. E lá tem, gostei, não gostei, tem sempre um número superior de quem gostou do que não gostou. Perfeito. Mas, eu estava falando de... Da questão de estimular as pessoas a apertar o botão da proatividade. Você me perguntou o que você realmente trabalha, o que é. Quando você percebe, eu estava falando do artigo, reações improdutivas. Quando você percebe que fez algo que, poxa, não era o adequado, não era o melhor, em vez de você se recriminar, eu sou um idiota, eu sou uma besta, eu sou um burro. Não faça isso. Em vez de se recriminar, você olha o que é que você não gostou e modifica isso. Vai arrumando. Eu tenho um chat, não sei se é esse o nome que dão, mas que está circulando, onde eu digo, agradeça seus inimigos por te apontarem os pontos falhos, porque eles verdadeiramente apontam os pontos que você precisa melhorar. Você é meu amigo, nós nos conhecemos desde a década de 70, antes disso, nossa, antes disso, 60 e alguma coisinha. Você me vê triste, me vê... O que foi, Paulo? Você está assim, pô, rapaz, eu cometi uma besteira, eu briguei com fulano e eu estava errado. Não, não esquenta a cabeça. Você, isso passa, depois você conversa com ele, faz parte e tal. O cara que me odeia, o cara que é meu inimigo, vai dizer assim, Paulo Salve Antolini é um cara intempestivo, é uma pessoa que não tem controle emocional e que por qualquer coisa ele estoura. É um desequilibrado que às vezes... Então, a reação na maioria das pessoas é aquele lá, e aí começa todo o xingamento, toda a coisa. Quando eu, no caso, devo fazer o quê? Poxa, fulano diz que eu sou intempestivo, diz que eu sou impulsivo, diz que eu não tenho controle emocional. Será? E começar a analisar o que ele disse. Porque ele não vai falar para mim, ele não tem cabelo, o Paulo não tem cabelo, o Paulo está careca, o Paulo está velho, o Paulo... Ele não vai, porque isso não faz sentido. É, isso é bobagem. Agora, o Paulo é uma pessoa que não tem equilíbrio emocional... Opa, espera aí. Aí está mexendo num ponto que quem for se relacionar com o Paulo, quem for contratar o Paulo, vai pensar dez vezes, não duas. Vai ficar de orelha em pé, espera aí, esse Paulo é meio complicado. Exato. Então, nós devemos olhar o que é que nós descobrimos em nós e podemos fazer para modificar. Ô, Paulo, parece-me que uma vida saudável, além de outras tantas coisas, é você conseguir ser portador de equilíbrio emocional. Basicamente. Que é uma coisa que parece fácil, mas não é bem fácil assim. Onde que entra o psicólogo nisso? Ele vai trabalhar exatamente a forma como a pessoa lida com as emoções. É aí que ele vai mostrar para a pessoa, ou como ele está lidando com aquilo. Aí você pega uma pessoa extremamente capaz, extremamente competente, mas que é extremamente explosiva. Essa pessoa chega num ponto da carreira dela que ela é bloqueada. Porque a partir de um determinado nível hierárquico, ela vai lidar mais com pessoas do que com o operacional, com o técnico. E aí ela não pode crescer mais. Mas como se ela é tão competente? E aí vamos, então, analisar as explosões dela, as situações dela. Na maior parte das vezes, Zé Carlos, as pessoas têm razão no conteúdo. Perdem a razão na forma. A comunicação tem forma e conteúdo. Conteúdo é o que eu vou te falar. A forma é o como eu vou te falar. Então, você começa a trabalhar isso com as pessoas. É melhor ser feliz do que ter razão? Tem isso também. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Como é que é? Você vai buscar a forma de colocar aquilo que você sente sem precisar estourar. A maioria das pessoas que se formam em psicologia são senhoras. São do sexo feminino. É isso? Confere. Ainda é. Ainda é. Na minha época, nossa. Era muito mais. Na minha época, era 130, 20 por homens e 110 mulheres. 110 mulheres. E os seus clientes? São mais homens ou mais mulheres? Hoje está no mais ou menos. Parecido? É. Do início? Porque no início, parece-me que os homens têm mais vergonha de procurar para a escola, acham que é bobagem, acham que é esquisito. No início da minha carreira, comecei a atender em 1975. 1975. Vou completar agora 47 anos de consultório. 47? Quase meio século de consultório, hein? São dia 5 do 7 de 1975, o primeiro cliente que pagou. Entrou no meu consultório, pagou a consulta e é de lá para cá que eu considero. Naquela época, psicólogo era médico de louco. Então, adulto, tinha horror de que soubessem que ele estava precisando. Agora, médico, agora, criança, era status. Não, meu filho estava no psicólogo. Ele estava com um comportamento esquisito na escola, não sei o quê, com os amiguinhos. Graças a Deus e o tempo, foi mostrando que não era nada disso. Então, hoje, é muito mais tranquilo esse fato. Embora existam algumas pessoas que preferem que não saibam o que ele está fazendo. Tanto é que uma vez uma pessoa, um cliente, chegou na sessão e, poxa, nós nos encontramos em tal lugar, assim, 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 e você não veio me cumprimentar. Falei, eu te cumprimentei. Não, você fez um movimento de cabeça, mas não veio me cumprimentar. Eu não tenho esse direito. Por quê? Eu não sei se ele quer que as pessoas que estavam com ele à mesa saibam que ele faz terapia. Agora, se ele vier me cumprimentar, eu vou receber efusivamente. Efusivamente. Uma boa. Tranquilamente. Agora, eu não posso, né? Oh, fulano, estivemos juntos. Estivemos juntos, você apareceu lá. Quando é que você vai voltar no consultório? Quando é que você vai voltar? Eu não posso fazer isso. É isso aí. E o nosso cérebro é uma coisa sensível, né? E como é que você consegue tocar no ponto? É claro que você é um estudioso. É. Tocar no ponto de você... Olha, o cérebro, ele é... Fazer o cara ser mais comedido, ser mais equilibrado, ter mais controle emocional. Como é que você consegue tocar nisso? Você considera o cérebro, cérebro mesmo, como eu falo, anatômico... O nosso computador. Isso. É o hardware. É o computador. E a nossa experiência de vida são os nossos sistemas. A ferramenta. São as ferramentas. Então, você vai trabalhar em cima dessas experiências de vida. Você tem lá o CAD, por exemplo, vai fazer um projeto, você usa o CAD para facilitar a sua vida. A minha ferramenta. A sua ferramenta. O computador tem que ter capacidade. Não é qualquer computador que recebe um software desse. A mesma coisa. Nós temos... Por que o drogado tem uma dificuldade de raciocínio? Porque ele reduziu tremendamente a capacidade do hardware dele. Quando você vai atuar com uma pessoa, você vai trabalhar com o sistema dela. Nessa analogia, é trabalhar com a vivência dela. Nós temos que entender o que leva uma pessoa a A ou a B. E nesses tempos de pandemia, o que aconteceu de diferente no comportamento das pessoas, aqueles que procuraram o seu consultório? A minha visão. A minha visão. A sua visão. Esquece ciência, esquece tudo. Pandemia é apenas uma lente de aumento, onde cada um se revela no que lhe é mais íntimo. Aquele que é compreensivo, aquele que analisa as coisas, aquele que vai ter mais o pé no chão e vai ver. Aquele que é sobressaltado, aquele que é assustado, ele vai entrar em pavor. Vai ficar assustado. Vai ficar escondido. Vai ficar embaixo da cama. Vai ter esterismo. A palavra pode não ser bonita, mas é esterismo. Nós tivemos, em 2021, desencadeado um esterismo coletivo. É isso que nós tivemos. As mortes bateram 3, 4 mil por dia, então? Eu fico um tempo aqui, eu fico na semana. Agora, com essa pandemia, estou ficando mais aqui. Mas eu fico uma parte da semana aqui, uma parte em São Paulo. Em São Paulo, no apartamento, tem que pegar elevador. É um absurdo o que eu vejo. As pessoas não podem entrar. Não, sabe? É um cada vez. Um cada vez e uma coisa louca. Uma coisa louca. Então, a pandemia está sendo apenas uma lente de aumento que está revelando cada pessoa que tem dentro de si. E é aí que a pessoa tem que parar e olhar. Por que eu estou tão apavorado assim? Por que eu estou formidoso assim? Ah, mas você está sendo um negacionista. Não, não estou sendo negacionista. A doença existe. Nós temos que nos cuidar, sim. Como existe, todas as outras doenças estão matando até mais do que a pandemia. É só uma questão de buscar fatos. A pandemia, na sua opinião, veio para mostrar que nós somos mais iguais do que nós pensamos? Nós somos tudo mesmo. Olha, aí você está entrando em uma visão mais esotérica, mais espiritualista. Eu sou motociclista. Você sabe disso. Eu vi. Aliás, ele chegou com uma máquina aí. É. Então... Dá gosto, hein? Você sabe uma coisa que sempre me surpreendeu, sempre eu fiquei impressionado de ver? Todos os clubes, a maioria dos clubes de motociclismo, caveiras, caveiras, caveiras. Caveiras, é. É tatuagem de caveira. É caulete de caveira. É caveira na frente da bota. Por quê? Você olha a minha na placa... A morte ronda o motociclista, é isso? Não. Mas não é, né? Não. Eu fui pesquisar. Ah, você foi... Então me conta isso aí. Fui pesquisar. A caveira, gente, simboliza que somos todos iguais. Preto, branco, amarelo... Índio, japonês. Índio, japonês, homossexual, trans, seja lá o que for, somos todos iguais. Se tirar o Lion X, você vai ver caveira. Olha, eu fiquei encantado. Encantado. E agradeci a Deus a minha curiosidade ter e buscar. Ainda bem que eu não morri com a ignorância de achar que era coisa ligada com... Coisa tétrica. Tétrica. Coisa tétrica. Então você vê como a gente faz julgamentos... Apressados, às vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Apressado come quente. Ah, queima líquido. Queima líquido. É, é. Ô, Paulo, e você já prestou serviço também para empresas? Já. Já. Atualmente eu tenho uma empresa de Jundiaí que eu presto serviço. Você presto serviço. Eu atendo o quê? É o famoso coaching. O coach. O coach. O coach, como você disse, lá no jogo vai até o técnico. Quando você atende a empresa, você atende algum profissional da empresa ou é mais coletivamente? Os dois jeitos. Os dois jeitos. No que eu estou fazendo agora, individual. E também eu dou treinamento gerencial, treinamento de alta direção, que é trabalhar todos esses conceitos. Porque, por exemplo, Zé Carlos, a sua profissão. Você é um exemplo vivo disso e vai ou me desmentir ou corroborar o que eu vou te dizer. Faculdade de Engenharia. Um engenheiro se forma e vai trabalhar. Então, ele começa como trainee, passa a estagiário, passa a trainee. Seis meses depois, ele tem, no mínimo, duas pessoas sob o seu comando. Certo. E ele, em cinco anos de faculdade, não teve uma disciplina que falasse como lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Como trabalhar, como delegar. E aí começa... Como saber trabalhar em equipe. Começo todos os conflitos. Um excelente técnico, um péssimo supervisor, gestor, um péssimo... Tocador do negócio. Exato. Então, eu tenho... Eu tive já... Eu entrei na consultoria em 87. E passei por várias empresas e sempre trabalhando isso. E o meu diferencial era justamente o conhecimento que eu tenho da área humana. Existem muitos treinadores que são bons no que fazem, mas eles não têm o domínio do que está por trás de um comportamento. Eles só acham. O cara é reativo ou ele é proativo. Mas ele não vê o que leva a pessoa a ser reativa ou proativa. Daqui a pouco eu vou perguntar onde é que você atende e tudo mais. Mas antes eu quero perguntar de um... Esse livro, o Feedback, você... Feedback. Você chegou a montar um livro? Não chegou a publicar? Como é que é? Publiquei. Publicou? Esqueci de trazer, mas eu vou te mandar. Sim. Uma empresa aqui de Neatuba. Eu estava prestando serviço a ela, com a diretoria. E um dia eu estava na sala com o presidente e o presidente recebeu uma informação por telefone. Então ele explodiu. E aí, bá, que eu sou aquele marido traído, eu sou o último a saber, ninguém me informa nada, ninguém não sei o quê, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo, porque eu vou... Falei, Fulano, vamos fazer o seguinte, independente de custos, eu vou montar um workshop sobre Feedback. Faça uma lista de pessoas que você quer que participe. Semana que vem a gente conversa. Ah, você vai fazer... Não, não, bota preço, bota preço. Falei, não. Então, já está... Não é questão de preço. Vamos fazer. Eu, na semana seguinte, cheguei. E aí, está pronta a lista? Tá, me deu 12 ou 13 pessoas. Peguei, como estou com esse papel na mão, eu olhei aquilo e falei, dá licença. Você vai deixar eu fazer a lista, tá? Tinha 60 e poucas pessoas presentes. Até o garoto, né, que o office boy... Que levava papel para lá e para cá? Para lá e para cá, mas ele sentava na máquina para lançar notas ou para fazer isso, para fazer aquilo. Então, todo mundo que tinha, estava presente. E eu comecei esse treinamento, foi dado, se não me engano, na FIEC, no espaço da FIEC. Foi um sábado, das nove da manhã, das oito, porque tinha o café, começamos às nove da manhã até às cinco da tarde. Olha, mano. Quando terminou o treinamento, eu estava concluindo o meu trabalho, terminou o workshop, estava concluindo o meu trabalho e tal. Passados uns dois meses, eu recebi uma ligação dele, do dono, do presidente. Vem cá, que toma um café comigo. E lá vou eu. E cheguei e ele virou para mim e fez... Você não imagina a mudança que causou aquele workshop. É impressionante como as coisas mudaram aqui. Problema de comunicação. Você precisa publicar isso que você fez. É, Peligrinho, é muito enrolado. Eu não tenho paciência para ficar correndo atrás. Faz o livro e eu publico. Eu edito. Falei, ó, faz o livro que eu edito. Eu fiz o livro e ele editou o livro. É um livro que não encontra para vender nas livrarias, porque é absurdo o que eles exigem. Sim. Eu transformei em um livro de trabalho. Então, se eu vou... E aqui está o nome em inglês, feedback. Explica para nós o que é feedback. Feedback é retorno. O retorno. É retorno. A informação de retorno. Feedback. Uma coisa, por exemplo, eu falo assim, José Carlos Toninho, você vai ao terreno X, veja qual é a metragem, qual a condição de construção existente lá. Qual é a inclinação, como é que é. Aí você vai. Chega na sua mesa, está lá, não me fala nada. Quer dizer, você não me deu o retorno. Não deu o retorno. Você dá o retorno. Aí você vem e me dá um dado, ó, terreno é 50 por 100. Quer dizer, você vai e traz a informação, traz a comunicação. Não foi só isso que eu pedi para você. Eu pedi para você o terreno, o que você pode construir, a metragem. Nós temos um objetivo. E você está me fazendo só isso. Fazer uma obra, precisamos fazer as condições. Então, quando eu passo uma mensagem para alguém, eu devo virar para ela e falar, você entendeu o que eu te pedi? No primeiro momento, a pessoa vai olhar e falar, está pensando que eu sou burro? Está pensando que eu sou surdo? Não. Eu só quero ver se você entendeu exatamente o ponto que eu pedi. Na maior parte das vezes, ela não entendeu o todo. Ela entendeu uma parte, mas não o todo. Daí você esclarece. E aí as coisas se encaixam. O ir e vir da comunicação. O ir e vir da comunicação. Paulo, fala uma coisa. Onde é que você atende? Rua Haiti, 304. 304. No Parque Boa Esperança. No Parque Boa Esperança. Aqui, entre a Vila Furlan e o centro da cidade. Pronto. O telefone... Um pouco para cima do campo do Puna Vera. Fala o telefone para a Júlia colocar e depois dá... 991-59... 991-59... 2480. 2480. Mas antes do final, eu queria dizer uma coisa aqui. Pois é. Que uma das coisas que o terapeuta faz é provocar mudanças de paradigmas. Quebra e mudança de paradigmas. Eu assisti, quando você foi entrevistado. Eu assisti. Mais um que teve coragem de ver, está vendo? É, está vendo? Ah, como é que é? Ah, então foi você? É, então foi você o cara que vinha. E você esqueceu de dizer que você quebrou um grande paradigma em Indaiatuba. Você falou, sim, do prédio que você construiu. Foi o primeiro prédio. É, porque todo mundo me achava que era meio louquinho. Mas os novos de Indaiatuba não sabem que existia uma visão de que Indaiatuba só podia construir sobrado. É. Porque acima disso era perigoso. Acima disso era perigoso. Lembra? O solo era pôrdo. Isso, isso. E você... Criou-se essa lenda. Quebrou esse paradigma. Esse paradigma é verdade. Você bancou, tá? É. Essa... Esse enfrentamento. É. Eu me lembro, embora a gente na época não conversasse muito sobre isso e tal, mas eu me lembro que havia pessoas que falaram, ah, eu não vou comprar prédio. Esse negócio é esquisito. Porque isso vai derrubar. E você teve paciência... É. Ficou tempo convencendo. Fazer, deixar, esperar o pessoal ir acreditando. Aí mudava. Deixa aquele louco morar lá. Você não morre, daí eu compro. Muito legal. Olha, assim... E essa mudança de paradigma é um desafio. É um desafio. É um desafio. Olha, foi tanta conversa boa aqui com o Paulo Sálvio. O Paulo, para para aquela câmera, deixa uma mensagem final para o nosso programa. Se você achar melhor. Vamos olhar para nós, sem nos julgarmos. Olhar para nós, sabedores que somos seres humanos. Sem carregarmos culpas. Culpa só existe se houver intenção consciente de fazer alguma coisa. Se não houver, o que existe é responsabilidade. Então, olhe para você mesmo, identifique os pontos que estão incomodando e não fique se julgando. Apenas faça por modificar. Já que eu falei de culpa, a culpa impede a pessoa de se responsabilizar pelo que faz. Eu fiz alguma bobagem, me sinto culpado, alguém chega e comenta sobre isso. Eu falo, para, para de falar, você não está vendo o meu sofrimento? Olha como eu estou sofrendo. Como se está sofrendo, resolvesse aquilo que foi gerado. Não resolve. Então, se eu fiz alguma coisa e não deu certo, não vamos ficar. Não vou ficar me julgando e me penalizando. Eu vou procurar assumir a responsabilidade do meu ato e fazer por não repetir aquilo. Corrigir o que eu fiz e não repetir aquilo. Eu vou ser muito mais feliz. Eu sou mais feliz depois que comecei a fazer isso. Esse foi...